Quando tiver uma decisão judicial suspendendo a dívida, ali pode até não caber os juros de mora, mas remunerar, eu acho que sim, e depois também da decisão judicial, aí resgata, se for o caso, até a mora, para não dar esse sinal como o Reif colocou. Então, acho que aqui está correto e gera certamente um, por isso que eu falei, deveria estar claro lá desde a origem, porque certamente aqui vai gerar uma outra discussão, porque aqui é um movimento contrário, porque todo o GSF, quase todo, já foi quitado, agora quem recebeu tem que devolver uma parte que recebeu uma remuneração num período que não era devido. Isso que eu acho que é de todo inconveniente esse tipo de estabilidade nesse fluxo financeiro. Mas eu acho que aqui resgata o que deveria, desde a origem, ter sido feito mesmo. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por convalidar atos praticados pela CCE, que não considerou como inadimplente os agentes sem amparo de decisão judicial, que realizaram somente o pagamento dos valores incontroversos até a presente liquidação financeira. Também decidiu por reformar a decisão da CCE, que realizou o lançamento de juros, débito dos agentes protegidos por decisão judicial, que decidiram por repactuar o risco hidrológico. Conceder medida cautelar aos agentes sem amparo judicial para suspender os efeitos financeiros dos custos associados ao risco hidrológico de terceiros até que sejam resolvidas as ações judiciais sobre o tema. Também determinar que a CCE é presente em até 90 dias, proposta de aprimeiramento das regras de comercialização, de modo a explicitar a aplicação dos encargos monetários, de que trata a resolução 552-2002. 5. Declarar perda de objeto do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela SBR, com vistas ao não pagamento de juros moratórios de correção monetária em duplicidade sobre os débitos de GSF de 2015 da UGR geral, tendo em vista o disposto no item 2. 6. Determinar a SRM que notifique Furnas e a PIN que apresentaram um pleito similar a respeito da decisão contida no âmbito deste processo. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.